Bola rolando! Começa a final da Copa do Mundo FIFA para mais de 3 bilhões e meio de pessoas. Nini. Adrian Rabiot. Dembélé com ela. Olha só a bola na confusão. Ataque desperdiçado. Fernandes. McAllister. Molina. Lá vem a bola na área. Gol! Da Argentina para abrir o placar da grande decisão da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Do cruzamento para a área. O companheiro estava bem posicionado e não desperdiçou o lance de cabeça. A França sai com a bola. Vai perdendo por um gol. O companheiro. Leonel Messi. Julia Alvarez com ela. Foi bem. Intercepta o passe. Acaba com o ataque. Julia Alvarez com ela. Mbappé tem espaço para partir pela lateral, pela beira do campo. Tem liberdade. Na bola, limpo, desarma. Tio Ameri com a bola. Para no meio do caminho. Então o empate. Vai tentar armar o contra-ataque. Messi recebe. A Kalister com a bola. Tem a bola Enzo Fernandes. Enzo Fernandes. Mergulha para defender. Boa defesa. Messi bateu o escanteio. Não quis saber. Isolou. Antoine Griezmann. É para o Mbappé. Cochilou. O cachimbo caiu. Julián Álvares. Julián Álvares. Julián Álvares. Segundo tempo. É para o Mbappé. É para o Mbappé. E o Mbappé recebe. Macalister com a bola. Pega o goleiro. Rodrigo Depou. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Julián Álvares com ela. Rodrigo Depou com a bola. Tem a bola Enzo Fernandes. Bola no Acunha. Passe. Vai para fora. Na tentativa do cabeceio. Caio. Vai ganhando o campo. Tem a Argentina no ataque. Messi. Olha o gol. Pega. Lohin. A defesa recupera. Mata o ataque que era bom. Coman. Olivier Giroud. Esse é Coman. Coman. Perdeu-se Caio. Era a bola do... Gol aberto para fazer. Gol. Aberto. Livre com o gol oferecido. Que lambança. Uma saída de bola terrível. Um presentaço do goleiro. Deu muito bom. Faltou atenção para ele no lance. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Errou Messi. Perdeu. Pode ser a última chance de vencer. Olha só mais um ataque. Para fazer. Para desempatar. Segue o empate. Minutos finais. Eles vão descendo para o ataque. Para tentar a vitória no finalzinho. Lausar o Martínez. Gol. Da Argentina. A alimentação para fazer o gol foi muito boa. Estava bem pertinho. Mas eu já vi muita gente errada ali. Aí era só tirar do goleiro e correr para o abraço. Saída de bola. E a França vai perdendo até aqui. Confirmado. Mais dois minutinhos para a bola rolar. Deixa a marcação falando sozinho. Acabou. A Mundo de Tragem encerra a grande decisão. E o futebol conhece seu mais novo campeão mundial. O melhor time da Copa. Alegria, comemoração. Tudo merecido. Guga e hoje jogaram muita bola. Dividiram. Jogaram com raça. É uma conquista muito merecida. E que tem...